Moro está inquieto, ele não sabe o que fazer, é que Bolsonaro resolveu de fato tirá-lo da jogada. Moro já se mostrou candidatíssimo à presidência e ele não é o candidato de Bolsonaro. Mais do que isso, Bolsonaro começou a alimentar esperanças de se reeleger, sim, sim, Bolsonaro está começando a acreditar que o Brasil é uma crise, que o desemprego é estrutural, que o país pode parar a sua indústria, que as coisas podem ser mal administradas. Aquela velha ideia, né? O Brasil é muito grande para quebrar. A ideia é ser presidente da Índia, ser presidente da miséria, mas assim mesmo ser presidente. Dado que as oposições estão embaralhadas, dado que a segunda bancada do PT não reage, dado que se pode até falar de se criar a peladona, a moeda, e fica por isso mesmo, Bolsonaro está se acostumando à ideia de que um presidente idiota para um país idiota serve. Te juro, ele está seriamente pensando nisso. Claro que o caso Queiroz, o caso do filho dele, pode tirá-lo da jogada. Claro que a crise vai se aprofundar e ele nem sabe disso. Mas uma coisa é certa, não é Moro o candidato. Moro está cansado, está irritado, está fazendo negociatas por baixo do pano com grupos de cigarro, de armas, e mais do que isso. Moro começa a ficar extremamente ansioso com o fato de que a cada dia aparece na imprensa mais um desmando dele, daqueles que ele pediu desculpa, de gravações ilícitas que ele fez no caso do Lula. E tudo isso pode atrapalhar o caminho dele para onde? Para o Supremo. Porque no fundo, no fundo, Moro quer o Supremo. O resultado disso tudo é qual? O resultado disso tudo é que no interior da casa do Moro, há uma voz que diz assim para ele. Meu querido, aguenta só mais uns meses. O ano que vem tem vaga no STF. E o presidente, para se livrar de você, para se livrar de você no Ministério e, inclusive, na candidatura, vai ter que jogá-lo para o STF. Moro baixa a cabeça, acha que a esposa está certa, mas a esposa não conta com um detalhe. O próprio STF. O próprio STF ainda não engole Moro. Portanto, o grande juiz, herói da nação, que prendeu Lula, pode esperar, esperar, esperar sobre o conselho da esposa e não ganhar nada. E aí, meus amigos, escutem o que eu estou dizendo. Se Moro ficar sem cargo público, a vingança vai vir a cavalo de todos os lados. Algumas incorretas e injustas, outras muito justas. E ele vai ter que amargar o fato de não ser tão lá boa cabeça como imagina, ser só alguém da periferia de Maringá, que fala conge e conjo. Passa o vídeo para frente, pensa nisso. E não se esqueça de se inscrever no canal e pedir para outros se inscreverem. Vamos chegar ao 300 mil. Daqui a pouco eu volto.